Olá pessoal que segue o meu canal, hoje veremos a nova Lorde Darius, a mão de Noxus. A morte pelas minhas mãos. Darius e seu irmão Draven cresceram órfãos na cidade portuária de Basilish. Darius lutou muito para sustentar os dois, enfrentando constantemente gangues de moleques mais velhos e qualquer um que ameaçasse seu irmãozinho, até mesmo o guarda da cidade. Todos os dias passados na rua eram uma batalha pela sobrevivência. Aos 20 anos, Darius tinha mais cicatrizes do que até mesmo alguns veteranos da guerra. Quando Basilish foi tomada pelo Império Noxiano durante a expansão de Noxus, o vitorioso comandante Sirius reconheceu a força do espírito combativo daqueles dois irmãos, que a encontraram lá nos postos militares. Ao longo dos anos, eles lutaram em extenuantes campanhas de conquista, de um lado a outro do mundo conhecido. Bem como em uma série de rebeliões contra o trono, dentro do Império, qualquer um podia ascender o poder, independentemente de seu berço, cultura ou origem. E ninguém representou melhor esse ideal do que Darius. De origem humilde, ele subiu constantemente de posição, colocando sempre o dever acima de tudo. Sua agressividade, disciplina e firmeza lhe renderam o respeito dos colegas. A persistência de Darius era tanta que, certo dia, nos campos sangrentos das planícies de Dalamor, ele resolveu decapitar um general, quando viu o covarde ordenando que recuasse as tropas. Berrando em revolta e brandindo o machado ensalentado sobre a cabeça, Darius mobilizou o exército já em recuo e conquistou uma vitória grandiosa e inesperada contra um inimigo bem mais numeroso. Como resultado, ele foi recompensado com um comando próprio, que atraiu milhares de recrutas ávidos de vários cantos do Império. No entanto, Darius recusava a entrada da maioria, aceitando apenas os mais fortes. Disciplinados e determinados, ele se tornou tão notório e temido, que mesmo nas terras além de Noxus, era comum cidades inteiras se renderem logo à primeira vista de seus estandartes. Após uma dura vitória contra as fortalezas de Varju, um povo guerreiro que havia residido há décadas de agressão noxiana, Darius foi nomeado à mão de Noxus pelo Imperador Boran Darkwill. Quem conhecia Darius sabia que ele não almejava poder nem adoração. Seu único desejo era ver Noxus triunfar sobre todos. Assim, Darkwill ordenou que ele e suas tropas seguissem a Freyjord, no lojínco norte, para finalmente subjugar as tribos bárbaras. A campanha durou anos e culminou em empate frio e amargo. Darius escapou por pouco de inúmeras tentativas de assassinato, emboscada e rápidos cometidos pelos ferozes garras do inverno. Ele já estava cansado dos infinitos embates, então decidiu voltar para Noxus para exigir uma reconsolidação das forças militares. Darius conduziu os veteranos até a capital só para descobrir que o Imperador havia sido morto em um golpe liderado por Jericho Swain. O ato havia sido apoiado por vários aliados, incluindo Draven, seu próprio irmão. Era uma posição difícil, como mão de Noxus. Muitas das casas aristocráticas esperavam que Darius vingasse a memória de Darkwill, mas ele já conhecia e respeitava o desonrado General Swain. Inclusive, alguns anos antes, ele havia se manifestado contra sua expulsão após a ofensiva fracassada em Ionia. A mão de Noxus havia jurado sua fidelidade somente a Noxus, e não a um governante em especial. Além disso, Swain era um homem que falava honestamente de sua nova visão para o Império. Darius decidiu que aquele era um líder que ele estava disposto a seguir, mas Swain tinha outras ideias. Com o estabelecimento do Trifarix, três indivíduos governariam Noxus juntos, cada um incorporando um princípio de força, visão, poderio e astúcia. Darius aceitou de bom grado o seu lugar no Conselho, e prometeu criar uma nova força de elite, a Legião Trifariana, os guerreiros mais leais e prestigiosos que o Império poderia produzir, e levar o exército de Noxus a uma nova e gloriosa Era de Conquistas. O que separa os fortes dos fracos? O que separa os fortes dos fracos? Os predadores das presas... Medo... Predadores farejam o medo... E se afastam quando não os sentem... Essa foi a lore de Darius, espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal se você não é inscrito, veja as outras lores, as novas, na lista de reprodução de lores, ou top curiosidades para a curiosidade de League of Legends. É isso aí, vídeo todos os dias, às 11 horas da manhã, tchau. Música 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 Música